O projeto de lei número 32 é de autoria do grupo de gestão integrado municipal, o GGM. Quem explica o que é o grupo é o promotor criminal Thales Tácito Serqueira. O GGM surgiu de uma experiência que o doutor Braulio, que é um delegado que atua em todas as regionais aqui do nosso sul de Minas, lá de Poços de Caldas, é porque ele entendeu que polícia militar, polícia civil, ministério público, judiciário, conselho telar, comissariado, vários órgãos ligados à segurança pública, executivo, legislativo, que tem também papel de segurança pública, eles não estavam se entrosando. Esse grupo não é um braço do executivo. Tanto é verdade que eu vou te falar que várias situações que o próprio executivo lançou nós repudiamos de plano.